Música Essa música do Chico é incrível, é uma das grandes músicas dele. É dançante, é swingada, é divertida. E a letra é positiva, é pra cima, é a exaltação da vagabundagem. É uma música feita especificamente para o filme, que era uma coisa rara também. A integração entre a música, entre o que você está ouvindo e o que você está vendo, que era uma coisa assim de diretor já fazendo o seu quarto, quinto filme. Não era uma edição de música e imagem de um estreante. Eu acho que essa ambientação do Rio da época, ela está também na música. Se a gente fizer uma grande decupagem desse filme, a música tem quase um aspecto de coro. Ela é quase um corifeu comentando as ações desse mundo. Mais do que fazer parte, o secundino encarna, ele traduz esse mundo. Essa música do Chico eu achei legal, mas ao mesmo tempo foi um grande problema pra nós. Foi censurada as duas músicas, foram A Idade e O Vagabundo. O que o Censor censurou foi porque o Chico pegou um poema do Drummond, o Chico que amava Pedro, que amava toda a família, o Censor achava que não era suruba. Aí foi cortada a música pra exibição da música, do disco, pra rádio, pra tudo, e a gente perdeu o dinheiro, porque a Fondogain ia botar grana no filme. Ou então, divulgar mais o filme. E a música foi proibida. E eu sabia que não tinha nada, foi a crônica do Rio de Janeiro. Tinha acabado de cair o avião da Vale, que lá em Paris. Morreu o Guinho Belamari, morreu o Felipe Milha, o Regina Rosemburgo. Tinha caído o viaduto aqui da Pau do Fronten, tinha caído também. Quando o Chico fala, cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, e perde dois contos no conto da loteria. Aí que o cara cortou. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde nenhum minuto, perde a razão. Tenta pensar... É o seguinte, meu chapa, me dá meia hora de cerveja. Vai descreve. Vai renovar, teu seguro. Vai caducar, vai destrepar, vai destragar. Vai trabalhar. Passa o domingo sozinho, segunda-feira, desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar, moribundo. Obrigado.